Era azul, era azul, era azul lugar Que eu nasci um pedaço entre a serra e mar Era azul uniforme do grupo, era azul o que havia pra olhar Era azul, era azul, era azul lugar pra onde eu fui Grato instante esse que eu deslumbrei Pelas ruas estreitas da vida Mais amigos do que imaginei Era azul, era azul o olhar da primeira Meninos, encontros furtivos, na esquina tudo azul que o infinito Me vinha e pusia nas ruas, nas rimas eu me dava um viver tão bonito Camarada da festa e do riso, era azul Era azul, margaridas negaram-se aos galhos Andorinhas voltaram do sul Marinheiros vieram pra terra, os mineiros desceram Nas serras os governos cessaram As guerras quando um dia fugiu nesse azul O azul do riacho por onde corria A nudez dos meus sonhos comuns Belas brancas levaram alegria Marinheira que me navegou Não importa quem queira me abrace Acho certo o caminho que eu vou Mas não basta eu preciso De um sonho eu preciso que o outro acabou E era azul 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 O que é isso?